Uma das coisas que eu vejo que é mais importante é o autoconhecimento, né? A maioria das mulheres cometem o erro de não se olhar, de não parar e observar, se olhar por dentro, né? De se observar e de entender quais são os pensamentos ali que tomam conta dela o dia todo. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai levando a vida no piloto automático. A gente nem sabe se está preocupada com o passado ou com o futuro se a gente não prestar atenção nos nossos pensamentos. E que muitas vezes são pensamentos que nos aprisionam, né? E que vêm através de desculpas, né? Aquelas desculpas assim, ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro, eu estou sem tempo, não tenho tempo para fazer, eu não consigo. É, comigo não tem jeito mesmo. Então, são muitas frases, né? N frases que a gente vai dizendo, né? E que são pensamentos que a gente considera como se fosse a nossa personalidade. Eu sou assim. E não é eu sou assim. Pensamento é pensamento, tu é tu. E se tu alterar os teus pensamentos, tu vai poder ter uma vida muito mais gloriosa, muito mais forte, muito mais cheia de libido, muito mais cheia de tesão, com muita mais energia. Mas é importante tu olhar para isso. E aí, se você quiser ver os teus pensamentos, e se você quiser ver os teus pensamentos, e eu vou deixar de pensar no exemplo aí, para você ver os teus pensamentos, e você quiser ver os teus pensamentos... Então, temos uma vida muito mais ruim.